O governador Belivaldo Chagas está em Brasília e ainda não decidiu sobre a nomeação do mais votado para assumir o cargo de procurador-geral do Ministério Público Estadual. Na eleição que aconteceu no dia 22 deste mês, o promotor de justiça Manuel Cabral Machado Neto foi o mais votado com 104 votos. Na declaração de vontade de nomeação do candidato mais votado assinada pelo atual procurador-geral de Justiça, Rony Almeida, e pelos dois candidatos, o procurador Eduardo Dávila Fontes e o promotor de justiça Manuel Cabral Machado Neto, eles declaram respeito à vontade da classe fazendo valer a escolha do candidato mais votado na lista e assumem o compromisso de apoiar a nomeação e posse daquele que for escolhido por todos os membros do Ministério Público com a maior votação. Ainda no documento, os membros do Ministério Público Estadual declaram a manifestação de vontade no sentido de apoio incondicional à escolha do primeiro colocado. De dois em dois anos, a classe se reúne, é convocada para eleger o que chamamos de lista tríplice, né? Dessa vez, esse ano só temos dois candidatos, a lista vai com dois nomes, segue para o executivo que tem a prerrogativa de nomear aquele que vai gerir a instituição nos próximos dois anos.